De acordo com o texto, hoje a valorização do QA tende a superar a do QI e a do QE no ambiente de trabalho. Por quê? Então eu vou ler aqui cada alternativa só para a gente ter uma noção. Então, olha só, de acordo com o que a gente leu no texto, a gente tirou ali as conclusões e tal, por que então haveria essa valorização do QA em relação a QI e QE? Por que haveria isso? Vamos lá. Bom, haveria a valorização do QA em relação aos demais? Por quê? As habilidades interpessoais são muito requeridas. Bom, as habilidades interpessoais, você sabe que isso tem relação com o QE e não com o QA diretamente, correto? Então, falou de habilidade interpessoal, opa, isso é QE. Ele falou da justificativa de valorização do QA. Concorda comigo? Ah, sim, terrou. Tranquilo. O conhecimento tecnológico é cada vez mais necessário. Bom, o que se falou no texto é que quando há uma inovação tecnológica, essa capacidade de adaptação a essa inovação tecnológica é que mantém a empregabilidade, é que mantém o trabalho daquela pessoa, correto? Então é basicamente isso. Então, a valorização do QA é o conhecimento tecnológico é cada vez mais necessário ou a adaptação a esse conhecimento tecnológico, adaptação a rotina que ocorrerá com esse trabalho tecnológico, com essa atividade tecnológica, com esse conhecimento tecnológico. Então, não é puramente conhecer esse aspecto tecnológico, ter conhecimento tecnológico, mas se adaptar a uma nova rotina que vai ser consequência desse conhecimento tecnológico. Concorda comigo? Beleza, gostei disso daqui, mas por enquanto, falou de conhecimento tecnológico, tem a ver, ok. A memória e a habilidade matemática são indicadores exigidos. Bom, a memória e a habilidade matemática, isso tem relação com quem? Com o QI, absorção de conhecimentos. Agora, moçada, a valorização do QA. Olha só a palavra, olha só as palavras-chave. A capacidade de adaptação faz a diferença entre o homem e a máquina. O conhecimento não é você conhecer a tecnologia, aquele assunto tecnológico, conhecer especificamente aquilo, aquela máquina e tal. Mas é se adaptar para um ritmo novo que aquele conhecimento tecnológico vai gerar. Beleza? Então, o conhecimento tecnológico, a parte de conhecer, tem mais relação com o QI. Você conhecer aquele assunto, dominar aquele assunto, beleza? Isso tem relação com o QI. Agora, o QA é adaptação. A palavra-chave está aqui, olha. Adaptação faz a diferença entre o homem e a máquina, porque a máquina pode substituir aquele trabalho do homem. Beleza? Então, ele tem que se adaptar. Ok, então a alternativa D é a melhor resposta, né? A automatização requer colaboradores que superem a rapidez e a precisão do algoritmo? Não. O texto não falou que o ser humano tem que ser superior, mais rápido do que a própria máquina. Não. O próprio texto falou que a máquina é mais precisa e mais ágil. Concorda comigo? Então, o ser humano não vai conseguir superar isso, não. Então, a gente tem algumas passagens no texto, falando que o QI é o quociente de inteligência, falando sobre memória e habilidade matemática. Depois, nós observamos o QE, que é a habilidade interpessoal. Depois, a gente observou o QA, que é a adaptabilidade. Lembra? E aí, falou que esse quociente envolve também características como flexibilidade, curiosidade, coragem e resiliência. E depois falou que a velocidade vertiginosa das mudanças do mercado de trabalho, por conta da tecnologia, né? Que fará o QA vencer o QI. Está vendo? E aí, olha só, o seu QI o ajuda nas provas pelas quais precisa passar para se qualificar. O QE é a relação interpessoal. E o QA é a forma de você acomodar a novos cenários. Isto é, você se adaptar. Por isso, a gente nota que a alternativa D de dado é a correta, beleza? Conhecer a tecnologia tem relação com o QI. Memória e habilidade matemática tem relação com o QI. Habilidade interpessoal tem relação com o QE. E a automatização não requer colaboradores que ressuperem a rapidez e a precisão do algoritmo, ok? Não é isso que o texto falou. Por isso que a alternativa D de dado é a correta. Não é isso que o texto falou.